As celebrações e homenagem aos santos mártires católicos de Cunhaú e Uruaçu, padroeiros do Rio Grande do Norte. Nossa repórter Diasis Oliveira está nesse momento em São Gonçalo e fala direto de lá, trazendo informações ao vivo, direto, do Monumento aos Santos Mártires. Boa tarde, Diasis. Parabéns, né? Você também faz parte dessa história de sucesso da TV Ponta Negra. Diasis Oliveira, conta pra gente como é que está aí a festa dos Santos Mártires. Parabéns pra todos nós, Micarla. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Jornal do Dia nessa manhã de quinta-feira, manhã de muita felicidade pra gente, né? E olha só, aqui a movimentação está bastante intensa. Eu vou pedir pra Thales e quero mostrar que a toda hora as pessoas vão chegando exatamente para participar da continuidade dessa conversa. que se encerram hoje, mas vai uma programação vasta a partir das 15 horas e esta programação do último dia de festividades aí pra celebrar os Santos Mártires começou desde as 4 horas da manhã. Tem gente que a gente conversou aqui que está aqui desde as 5 horas da manhã, desde as 3 horas da manhã. muita gente com guarda-chuva, o sol bate muito forte aqui nesse momento. E logo cedo, Micarla, a gente conversou com alguns personagens interessantes que nós encontramos aqui assim que a gente chegou. Temos uma matéria especial que a gente fez exatamente pra mostrar isso pra vocês. Vamos acompanhar. Desde as primeiras horas da manhã, muita gente já estava chegando na comunidade de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante, para celebrar o dia dos Santos Mártires. Tem gente que veio preparada para passar o dia todo. A gente traz café, almoço e janta. E aí vai sair daqui de que horas? Depois do show. É ter uma vida por Jesus, né? Só que a gente faz é pouco. Todo ano a gente está aqui, né? Está se venerando aqui, né? É força, né? É fé e a gente alcança as graças, né? Esse grupo de ciclistas veio de Cearamirim. Entre os componentes, a Dona Glória, com 70 anos de idade, ela disse que veio pedalando por um motivo muito importante. Pela fé, né? Porque daqui pra Cearamirim é longe, muita ladeira, mas com a fé em Deus e nos Mártires eu consegui chegar. E cheguei bem, viu? Graças a Deus. Está feliz? Estou muito feliz. A gente sempre procura orar, pedir a Deus que caminhe sempre em nossos pedais, que dê tudo certo. O seu Antônio também trouxe toda a família para as celebrações. Ele veio preparado para enfrentar uma maratona de orações, louvores e também um dia bastante ensolarado. Tenho muita fé, porque nos Mártires que eles sofreram muito, teve essa morte deles que esteve aqui, né? E eu tenho muita fé neles, tenho fé demais, e por isso que todo ano eu estou aqui. A história conta que 30 pessoas foram vítimas de dois massacres no interior da Capitania do Rio Grande do Norte. que na época vivia sobre o domínio português. 25 homens e 5 mulheres foram reconhecidas como vítimas de dois morticinhos diferentes, ambos tendo ocorrido no ano de 1645, durante a invasão holandesa no Brasil. O primeiro massacre ocorreu em julho, na Capela de Nossa Senhora das Candeias, no Engenho de Cunhaú, no município de Canguaretama. O segundo ocorreu em outubro, na comunidade de Uruaçu, município de São Gonçalo do Amarante. Em 15 de outubro de 2017, houve a cerimônia de canonização que ocorreu na Praça de São Pedro, no Vaticano. A partir dessa data, foi instituído o feriado estadual no dia 3 de outubro. Pois é, Micarla, e dando continuidade aí à programação, logo mais às 15 horas haverá recitação do texto da Misericórdia. Às 16 horas será celebrada aí uma missa solene, presidida pelo arcebispo de Natal, metropolitano Dom João Santos Cardoso, e em seguida, encerrando aí toda essa programação, um show do padre Fábio de Mello. Micarla, são essas as informações, eu devolvo para você aí no estúdio, também parabenizando aí pelos nossos números. Obrigada, Jessy.